Qual é a coisa mais cara que você tem atualmente? É um relógio chique ou um carro novo? Seja o que for, com certeza não se compara aos absurdos dos seguintes objetos. Eles não apenas são supercarros, porém, a maioria desses itens é realmente bastante incomum. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo! 10 coisas cotidianas que apenas ricos podem pagar. Chá verde chinês Você está disposto a gastar 12 mil reais em um chá? Bem, não é como se estivéssemos falando de uma quantia gigantesca de dinheiro. No entanto, quem em sã consciência gostaria de comprá-lo? Esse tipo de chá é vendido por 12 mil reais o quilo. Ele oferece uma maravilhosa mistura de sabor de castanha e aparentemente pode ser administrado até 7 vezes antes que o sabor não esteja mais lá. Fones de ouvido de ouro Depois de um dia cansativo de trabalho, todos nós desejamos um pouco de solidão. Na maioria das vezes, também necessitamos de músicas relaxantes. A melhor opção de escutar uma bela melodia seria com um fone, correto? Mas você estaria disposto a pagar 20 mil reais em um fone com 118 diamantes reais cravejados? Pois é, este é o valor que é pedido para o mais novo lançamento de fones. Assentos sanitários de fibra Francamente, a maioria de nós realmente não se importa com a aparência da sanita. Contanto que estejam perfeitamente limpos e confortáveis ao sentar, isso é realmente mais do que o suficiente. A versão mais luxuosa que conhecemos é o assento do vaso sanitário em fibra de carbono. Portanto, se você quiser liberar as impurezas com mais segurança, lhe custará pelo menos 40 mil reais. Isca de pesca Uma isca de pesca que vale pelo menos 4 milhões de reais? É isso mesmo! Essa isca de pesca louca deve ser tão especial porque é realmente estimada em uma quantia insana de dinheiro. Esta isca de pesca de aparência louca apresenta 4.573 pedras, 100 quilates de diamantes e platina. Outra característica interessante é que também é encrustada com belos rubis. Bem, isso com certeza parece uma isca de pesca excepcional, possuída apenas por pessoas com carteiras gordas. Papel higiênico de ouro E se lhe dissessemos que existe um papel higiênico feito de ouro? Bem, acontece que há uma versão muito mais extravagante no rolo de papel higiênico típico. Algumas pessoas perdem realmente o sentido do dinheiro quando lhe tem em excesso. Seria hilário falar que um único rolo de papel higiênico desses custa 4 milhões de reais. Caneta Não é novidade que as pessoas mais ricas adoram coletar itens únicos. Na maioria das vezes, elas até optam pela versão retrô de alguns itens regulares. Afinal, é um hobby maravilhoso que realmente faz você viajar de volta no tempo. Coisas retrô, como conjuntos de canetas exclusivos, realmente fazem você se sentir incrível. O mesmo vale para esse tipo específico de caneta que oferece um preço de quase 32 milhões de reais. Mouse de computador Se você não pode esperar para substituir o mouse antigo do seu computador por um novo, aqui está a chance de fazê-lo. Bem, não estamos dizendo que você deve obter esta versão sofisticada. No entanto, se você pode pagar, por que comprometer? Sério, esse lindo mouse de computador é provavelmente o sonho de qualquer pessoa. Projetado por um fabricante suíço de mouses para computadores, esta versão cravejada de diamantes vale quase 100 mil reais. Você daria 100 mil reais em um mouse de computador? Fone de ouvido Bluetooth Se você já se perguntou onde pode encontrar o fone de ouvido Bluetooth mais caro, não precisa procurar mais. Esta versão específica do fone de ouvido Bluetooth típico fará com que você desmaie ao preço. Aparentemente, este item, encrustado com diamantes, totaliza um valor de cerca de 200 mil reais. Água engarrafada Água de cristalo é uma garrafa de água em homenagem ao falecimento do artista italiano Amedo Clemente Modigliani. Dentro do vaso de vidro, você encontrará uma mistura de água de nascente natural de Fiji e da França, além de água de geleira da Islândia. Ah, e não se esqueça dos 5 miligramas de pó de ouro polvilhado de 23 quilates. A parte externa é onde fica impressionante. Sua totalidade é composta de ouro de 24 quilates. Uma garrafa dessas custa aproximadamente 230 mil reais. Champagne Isso não é champanhe comum e poderia ser apenas uma das coisas mais caras que entraria em seu corpo. Como sua garrafa é feita de ouro amarelo de 24 quilates e platina esterlina, ela definitivamente será muito mais resistente do que qualquer garrafa de vidro do mercado. Mas esperem, tem mais! Além disso, você será o orgulhoso proprietário de 6.500 diamantes de lapidação brilhante. Este champanhe luxuoso custa 8 milhões de reais. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a maratona curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir! Tchau, tchau, tchau!